Eu menti para vocês, às vezes acontece, gente, eu menti. A Ana Beatriz Anjos, repórter da Agência Pública, está em Dubai, gente, porque a gente vai falar da COP agora também. Então, Ana Beatriz, bem-vinda, desculpa, achei que você ia falar com a gente do estúdio em Brasília, mas está muito bem localizada para a gente falar do tema que a gente tem, porque durante a COP em Dubai, o Brasil levou o anteprêmio Fóssil do Dia, na segunda-feira, isso devido ao anúncio de que o país passará a fazer parte da OPEP Plus, o grupo de países exportadores de petróleo e observadores, a gente falou desse tema essa semana aqui no programa, em entrevista à Agência Pública, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, afirmou que a estatal será uma das últimas empresas do mundo a deixar a produção de petróleo de lado. A Ana Beatriz está em Dubai, acompanhou de perto a participação do Brasil na conferência, seja bem-vinda, Ana Beatriz, bom dia para você. Deixa eu já começar te perguntando, o Prats já foi desautorizado pelo presidente Lula quando ele anunciou a intenção de levar a Petrobras para a Arábia, essa fala agora dele pode ser questionada também pelo governo? Bom dia, gente, boa tarde aqui para mim, que estou em Dubai. Bom, eu acho difícil que o Lula questione publicamente essa fala do Prats, porque ele mesmo parece pensar assim, né? Na única entrevista que ele deu para os jornalistas aqui em Dubai, antes de pegar o avião para a Alemanha, ele disse que a Petrobras não vai deixar de prospectar petróleo, falou que os combustíveis fósseis ainda vão deixar, vão funcionar por muito tempo na economia mundial e que enquanto isso acontecer, a Petrobras vai prospectar petróleo e vai melhorar a quantidade de gasolina, a qualidade da gasolina, desculpa. O Lula já defendeu em muitas ocasiões a continuidade da exploração de petróleo pela Petrobras, né? Inclusive em relação à abertura de uma nova pronteira de exploração na bacia da Foz do Amazonas, que fica entre o litoral do Pará e do Amapá. Vocês devem ter acompanhado essa história, né? Ela está se desenrolando desde o começo do ano. E o Lula diz, por exemplo, que o povo do Amapá pode continuar sonhando com petróleo e que a Petrobras não vai deixar de fazer pesquisas naquela região. Então, eu acho difícil que ele discorde publicamente do Prats em relação a isso, porque eles parecem estar alinhados, no final das contas. É, a gente viu, né, Ana? Bem-vinda, um prazer ter você aqui ao vivo no Série Notícias, direto de Dubai, então acompanhou de perto, estava ali acompanhando, porque é importante ler, saber das coisas, mas quem está perto, não é à toa que a gente tem repórter em campo, né? Então, é muito importante você estar ao vivo aqui com a gente. O anúncio de que o Brasil entraria na OPEP gerou uma série de memes, né, pelo mundo, a gente tem até alguns deles. Eu queria que depois você comentasse, a gente vai passar aqui no nosso telão, quer dizer, esses memes que foram feitos aqui no Brasil, mas também, por aí, né? Aqui o famoso, esse aqui acho que é o campeão dos memes no Brasil, né? A capa do primeiro disco do Chico Buarque, não vamos entrar na OPEP, mas vamos entrar na OPEP Plus, né? Esse foi um deles. Não sei quais são os outros que a gente separou aqui. Ah, por enquanto, tem esse. É que eu vi alguns outros, mas esse aqui foi o que circulou bastante no Brasil. Mas a repercussão, então, entre os jornalistas, analistas também de fora do Brasil, como é que essa notícia pegou? O fato do Brasil, durante a COP28, em que se debate a redução do uso de combustível fóssil, o Brasil anunciar que vai entrar como observador, mas de qualquer maneira vai entrar na OPEP, como é que isso repercutiu durante a conferência? Bom, Rodrigo, claro que essa notícia, ela caiu como uma bomba, né? Não só entre os brasileiros, né? Que estão aqui, mas com todo mundo. Só para dar um pouco de contexto para quem não acompanhou de perto, né? O que aconteceu. O anúncio de que o Brasil entraria na OPEP Mais, a OPEP Plus, que é o grupo estendido da OPEP, aconteceu no dia 30, que foi o dia de abertura da COP, justamente o dia em que o Lula chegou em Dubai. Nesse dia, a própria OPEP publicou um comunicado dizendo que o Brasil ia entrar no grupo a partir de janeiro do ano que vem. E o Alexandre da Silveira, aliás, desculpa, Alexandre Silveira, o ministro de Binas e Alergia, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo a mesma coisa, né? Durante uns dias ficou um burburinho enorme em relação a essa história por aqui, todos os ministros que davam alguma entrevista coletiva eram questionados sobre isso. Marina Silva, Fernando Haddad, tinha vários ministros aqui, né? Que vieram com o Lula, alguns deles, das outras viagens, das outras agendas que ele fez antes de chegar aqui nos Emirados Árabes. Isso dominou a pauta totalmente e acabou ofuscando um pouco das coisas boas que o governo tinha para mostrar durante a passagem do Lula por aqui, né? Por exemplo, a queda do desmatamento na Amazônia em 22,3% entre agosto de 2022 e julho desse ano. E o anúncio de criação de um novo mecanismo de proteção de florestas tropicais que pode ajudar até 80 países detentores de florestas no mundo inteiro a preservar essas áreas. Essa era uma agenda muito positiva que o governo tinha para mostrar aqui e que mostrou, obviamente, mas que acabou ficando meio escanteado por essa história da OPEP+, e do petróleo, obviamente. Até que no dia dois o Lula confirmou que o Brasil ia entrar na OPEP+, durante uma reunião com a sociedade civil e aí aconteceu um momento engraçado que gerou esse meme, né? Naquela reunião, obviamente, tinha muito ambientalista, ela estava lotada de ambientalista. E aí ele disse o Brasil não vai participar da OPEP. Todo mundo começou a aplaudir, né? Aí passaram alguns segundos e ele mindou. O Brasil vai participar da OPEP+, e ainda disse que o nome era muito chique. É tão chique esse nome. E os aplausos eles pararam imediatamente, claro, né? Ficou um tempo, porque na COP a gente passa tanto perrengue, né? Na cobertura, quem vem para negociar, quem vem para participar, é uma correria tão grande que a gente precisa rir um pouquinho, né? Por isso mesmo que a sociedade civil, ela entrega todos os dias, no fim de cada dia da conferência, desde 1999, esse anteprêmio, que chama Fóssil do Dia. E ele é dado para os países que mais atrapalham o avanço das negociações. Aí, na segunda-feira, o Brasil recebeu esse anteprêmio justamente pela história da OPEP+, porque, de fato, foi, assim, um contrassenso esse anúncio ter sido feito durante a Conferência do Clima, né? Que é uma conferência muito importante, que inclusive vai começar a preparar o caminho para a Conferência de Belém, que a gente vai ter aqui em dois anos. Posso fazer a minha? Opa! Olá, tudo bem? Bom dia, o Leandro aqui, tudo bem? Bom, primeiro, parabéns pela cobertura de vocês, né? Eu tenho acompanhado. É importante, como o Rodrigo falou, ter repórter em campo, né? Para a gente pegar um pouco o pulso do momento. Eu queria fazer duas perguntas muito rápidas. Primeiro, discute se o Brasil reduzir a exploração de petróleo, né? Porque isso seria importante para a agenda ambiental. Outros países aí também estão discutindo isso? Ou o Brasil é o único país pressionado em relação a isso? Essa é a primeira pergunta. E outra questão, rapidamente, em relação ao Braskem. A Braskem tinha vários eventos aí, né? Para publicar a sua agenda verde, aquela coisa toda, né? E aí parece que a Braskem cancelou eventos aí para não expor os seus representantes por conta do afundamento em Maceió. É isso mesmo? Os eventos foram cancelados, não teve mais o estande da Braskem? Como é que funcionou em relação a isso aí em Dubai? Oi, Leandro. Bom, não, né? No fim das contas, assim, esse tema do abandono dos combustíveis fósseis, ele é o grande tema, né? Dessa conferência. Porque para que a humanidade, ela possa combater a crise do clima, o mundo inteiro vai ter que parar de queimar combustíveis fósseis, não é só o Brasil, obviamente, né? A gente sabe que a causa toda desse grande problema que é o desenvolvimento global é a queima de petróleo, de gás e carvão, né? Que joga toneladas e toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera. A gente tem, né? Uma das metas do Acordo de Paris, que é limitar o aumento médio da temperatura do planeta a 1,5 graus em relação aos níveis da Pré, antes da revolução industrial. E aí, assim, claro que nessa COP está sendo uma grande discussão, inclusive os integrantes dos governos e os observadores, eles já têm dito que se essa conferência não conseguir entregar uma decisão forte sobre isso, né? Sólida sobre isso, ela não vai ser bem sucedida, ela vai ser um fracasso até. Porque a gente não tem mais tempo para perder, né? A gente tem visto aí os eventos extremos, os impactos, né? Tudo que tem acontecido esse ano, que já é o ano mais quente da história, né? Todas as ondas de calor infernais que vários países do mundo têm enfrentado, enchentes, né? Que deslizam, que provocam deslizamentos, que tiram a vida das pessoas, né? Mas, obviamente, existe uma briga entre os países para que esse abandono dos combustíveis fósseis não aconteça nos mesmos termos para todo mundo. Os países desenvolvidos, que são, historicamente, os que mais emitiram gases de efeito estufa, e que são os grandes responsáveis, em última instância, pela crise do clima, eles precisam se comprometer a fazer esse abandono antes. É isso que eles estão sendo pressionados a fazer. E não só isso, né? Eles precisam também ajudar financeiramente os países em desenvolvimento a livrar suas economias da dependência do petróleo, do gás, do carvão. Esse é o modelo, por exemplo, que a sociedade civil está pressionando para que seja adotado na decisão final. E a proposta que o Brasil tem definido, tem defendido também em certa medida, né? A gente está no fim da primeira semana de negociações aqui, que é quando as negociações elas estão no nível mais técnico, a segunda semana começa amanhã, que é quando chegam os ministros de Estado e aí começa a negociação mais política mesmo. E aí essa discussão vai, com perdão do trocadilho, esquentar ainda mais a partir de amanhã até o fim da conferência, que deve acabar no dia 12. Os negociadores vão trabalhar muito em cima desse rascunho que traz essa proposta de abandono dos combustíveis fósseis e no fim de semana, quem sabe a gente volta com mais notícias para vocês sobre isso. E sobre a Braskem, sim, efetivamente a Braskem cancelou as agendas que tinha aqui, ela tinha alguns eventos programados para acontecer no pavilhão do Brasil, aqui na COP, e esses eventos foram sim cancelados diante de toda a crise que se intensificou aí no Brasil nos últimos dias. Muito bem, então, Ana Beatriz, obrigada, parabéns pelo teu trabalho de toda a pública, a gente se reencontra por aqui com mais um quadro na semana que vem, então, na quinta-feira. Bom trabalho, até a próxima, tchau, tchau. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada, gente, foi um prazer.